Bom pessoal, estou aqui na Acoustic Arts E uma coisa interessante deles aqui, além de ser um alto-falante direcional É que eles estão lançando um kit Bluetooth também agora no mercado Então o pessoal que está desenvolvendo o produto é muito interessante Oi, como você está? Eu sou o Patrick François, do Acoustic Arts Nós estamos introduzindo esse ano no CES o primeiro Bluetooth Car Kit A Hand-Free Bluetooth Car Kit Que vai ser usado principalmente por qualquer pessoa E também por um motorista de taxa para satisfazer o seu cliente Na verdade, o Bluetooth Car Kit está conectado ao seu celular Você tem uma aplicação para guiar você na cidade E o motorista é o único que ouve as instruções de navegador E não se preocupa com outras pessoas no carro Perfeito, obrigado Você é muito obrigado Você é muito obrigado 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 Obrigado